O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. O Senhor ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, quero contar a vocês uma coisa que talvez você tenha esquecido. E é bom sempre tomar consciência dela. Você irá morrer. Não tenha dúvida, você irá morrer. Um dia, sabe lá quando? Tão certo que você e eu iremos morrer, é que também iremos ressuscitar. A ressurreição é uma verdade de vida e que às vezes nós não levamos muito em consideração. Quem não crê na ressurreição ou tem dificuldade ou não lida com essa possibilidade, ele faz da sua vida terrena o prazer da sua existência. O sentido da sua vida. Mas quando eu acredito e sei com certeza de que a vida não se esgota aqui nesta terra, tudo muda. A minha relação com as pessoas, com as coisas e com Deus. Ter fé em Cristo muda a minha forma de existência. Por que estou dizendo e começo a falar sobre isso? Porque hoje a igreja celebra na sua liturgia um dogma. Dogma é uma verdade que a igreja católica professa. Não somente a igreja católica, temos dogmas que foram definidos em concílios e este dogma a qual celebramos hoje é uma verdade de fé. Pode acreditar. Quando a igreja o proclama, é depois de muita reflexão, muito estudo. Porque nem tudo acerca de Deus está propriamente transparente na Bíblia. Exemplo, falo para vocês. Não tem o termo trindade aqui. Não tem aqui que Jesus Cristo é Deus. Que o Espírito Santo é Deus. E outras coisas mais que a igreja, as pessoas lendo e iluminada pelo Espírito, vai entendendo, decifrando. E tendo uma lógica para poder fazer isso e pensar. Por isso, a igreja, depois de muita reflexão, ela proclamou algo que já vinha desde os princípios do cristianismo. Que Maria, no dia em que ela teria morrido, ou dormido, ela foi elevada de corpo e alma ao céu. Calma que não vai acontecer com você nem comigo. Por enquanto, agora não. Todo ser humano que morre, ele é sepultado. Nós sepultamos o seu cadáver, o seu corpo. E ali fica, sabe quantos anos, vai se decompondo. Esse corpo, um dia, esses restos mortais, um dia há de estar na glória eterna. O que nós celebramos é que Maria, assim como Jesus, ambos não ficaram os seus restos mortais desta terra. Jesus está na Bíblia e fala sobre isso. Que depois da sua ressurreição, 40 dias após, Jesus elevou-se de corpo e alma ao céu. E os apóstolos ficaram vendo ele subir. A leitura segunda que nós ouvimos hoje, ela é um pouco isto. Cristo ressuscitou entre os mortos, como primícia dos que morreram. desde Adão e Eva, ou seja, o primeiro homem até Jesus Cristo, todo mundo que morreu neste período, ninguém ressuscitou. Todo mundo está morto. E ninguém voltou ao paraíso. Por isso Jesus é o primeiro a ressuscitar. E ele vai ao encontro de Adão, o primeiro homem que havia pecado. Se por Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. E ele então abre as portas do céu e convida Adão para voltar ao paraíso. Jesus é o primeiro a ressuscitar e voltar aos céus de corpo e alma. Só que todos, depois mesmo crendo em Jesus, ainda não estamos plenamente. Nós seremos sepultados e nossa alma separará do corpo e teremos o primeiro juízo particular. E aí não tem como esconder. Nossa mente, nosso cérebro, é o melhor HD que existe. Está tudo aqui registrado. Mesmo que você esteja em uma pasta bem escondida, uma pasta, outra pasta, outra pasta, com muitas senhas, está lá guardado. Quando ressuscitarmos, vai conectar no HD de Deus, lá no CPU de Deus, e vai revelar tudo, tudo que estava lá escondido, porque está aqui. Tudo que nós vivemos, desde a concepção, até a hora de nossa morte, está registrado aqui. Não terá como fugir. Quando nós morrermos, então estaremos diante do próprio Deus. E ali será revelado e o nosso primeiro julgamento acontecerá. Só que Deus vai julgar, não como um juiz perverso, mas segundo a sua misericórdia. Só que nós ainda viveremos esperando a ressurreição total, global. Acontecerá o fim dos tempos. Os fins dos tempos onde toda a natureza irá reugitar. E nós iremos ser levados unidos. A nossa matéria, ela é importante. Ao contrário do grande filósofo Platão, que influenciou milhares de bilhões de pessoas depois dele, que fazia uma dualidade entre matéria e espírito, Platão dizia que o corpo é o cárcere da alma e o que importa é salvar a alma. Isso já está tão presente até hoje, um tempo de hoje, inclusive no cristianismo, diante da Idade Média, falava-se assim, salva tua alma, pega as intenções da missa, rezar pela alma do fulano. E o corpo dele, coitado? A gente até professa, creio na ressurreição da carne. A carne há de ressuscitar. Como vai ser isso? Não faço a mínima ideia, gente. A gente crê. Tem coisa que a gente acredita e pronto. Assim, então, o nosso corpo, ele não é desnecessário. Nós hemos de ressuscitar com a nossa matéria. A primeira, quando nós morremos, só separa-se a alma. Mas esta matéria, de uma forma ou de outra, será unida a Deus. E somente Jesus, e aí vem o dogma Maria, que foi elevada por graça divina, porque a carne de Cristo passa por Maria. O sangue de Cristo passa por Maria. O alimento de Jesus amamentado por Maria. O sagrado, o santo, é gerado no ventre de uma mulher. Que preservada de toda culpa, de toda mancha. Por causa da encarnação. Nada por causa dela. Por causa dele para vir nesta terra. E assim como ele não foi deixado, não existe, e aí vem a ressurreição, que nós não temos os restos mortais de Jesus Cristo, não se encontra, por isso a ressurreição, ele ressuscitou com o seu corpo, e esse corpo foi gerado nela, também no fim de sua vida, ela foi elevada aos céus. Por causa de Cristo. Isto, para nós também um dia há de acontecer. Nós também iremos ressuscitar. E ela está então na glória, em glória, diante do próprio Deus. Diz aqui a leitura de hoje, como primícias, Cristo ressuscitou por uma ordem. Em primeiro lugar, Cristo, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. nós que cremos nele e vamos nos alimentando do corpo dele, nosso corpo também vai se santificando e nós também não iremos ficar aqui. Nós iremos na plenitude. A morte é o momento libertador. Eu adoro falar de morte, não é mãe? Mãe está aqui hoje. Eu adoro falar de morte. Essa semana tivemos aqui uma missa com os enfermos. Tinha muitos senhores e senhoras doentes, cadeirantes. Eu falava um pouco para eles sobre isso. Vocês vão achar que vão rir da minha cara, mas é verdade. Gente, eu não vejo a hora desse dia acontecer. Eu, às vezes, quando chego no velório, aí eu vejo lá o defunto com todo respeito. Sinto, às vezes, uma santa inveja. Eu sabia que você ia rir. Gente, se nós soubesse, se nós tivéssemos a consciência do que é uma vida em Deus, vocês entenderiam um pouco. Volto e eu falo para vocês toda vez sobre isso. Eu amo viver. Sem deixar que muitos anos, eu viverei plenamente. Adoro a vida. Gosto demais de viver. Comer, então, misericórdia. Como é bom, gente. Estou até ficando gordo, tenho que voltar a molhar mais. É bom, é muito bom. o prazer da vida, de viver, de contemplar, de correr. Isso é maravilhoso. Mas nada disso, por melhor que seja, se compara àquilo que Deus tem para nós. No dia em que vocês estiverem mais triste chorando pela minha morte, é o dia da minha maior alegria. Quando eu chego perto do defunto, eu lhe vejo, toco nele, na frieza do seu corpo, ele está vendo aquilo que eu acredito. Ele está diante daquilo pelo qual eu dou a minha vida. Ele está agora na glória de Deus. Embora eu ainda veja o seu corpo, o seu cadáver, que aí irá ressuscitar, mas já, ao contrário da teologia protestante, a teologia protestante crê que ao ser a pessoa morrer, ela entra no estado de dormição, fica dormindo esperando a ressurreição. A teologia protestante em modo geral é esta, esperam, os que morrem estão mortos ainda, não estão esperando o juízo final. Nós cremos que já na morte acontece o seu primeiro julgamento e está diante de Deus, não na sua plenitude, só Maria está. E é interessante que dos apóstolos, quase todos sabem onde foi o sepultamento e onde estão os restos mortais. Só não se encontram os restos mortais de Jesus e de Nossa Senhora. Não se tem na história nenhum lugar, ou sabe-se, tem-se ideia, não se pode se afirmar, que ela teria morrido em Éfeso, que é onde tem a casa de Nossa Senhora, a casa de Maria. Bem provavelmente lá ela teria sido elevada, assim como os apóstolos viram Jesus, viram também ela sendo elevada pela dignidade que ela recebeu. Olha aqui, gente, não dá para fazer aqui com vocês agora uma aula de teologia, uma mariologia, senão vai virar uma aula e não uma humilhia. Bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, a mãe do meu Senhor, bem-aventurada aquela que acreditou. E aí vem Maria dizer, a minha alma engrandece o Senhor, porque todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. Lembra das bem-aventuranças de Jesus, o sermão da montanha, o grande sermão da montanha, que é quase o substituto da Torá, a bem-aventurança, que é a perfeição de ser humano está nas bem-aventuranças. E ela vem dizer que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, perfeita, pela graça divina, pela ação divina, todos me proclamarão, porque o Senhor fez grandes coisas em meu favor, o Senhor fez grandes maravilhas. E ela então, pela dignidade de Cristo, se encontra plenamente em Deus. E por isso, católico, não tenha medo algum de suplicar a intercessão de Nossa Senhora. Se Deus entrega o Filho de Deus para ela cuidar e gerar, gente, eu fico imaginando, vocês que são mães, gerar um ser humano, cuidar, amamentar, carne da sua carne, sente o que você sente, imagina se aquela criança sua fosse Deus. Você não seria uma pessoa comum, pelo contrário. Por isso, pode rogar, sim, a intenção de Nossa Senhora, peça. Mas, por outro lado, também quero deixar como mensagem para nós hoje, além do papel importante de Maria, de dizer para você que também nós um dia estaremos diante de Deus. Converta-se, muda a sua vida, apruma, porque um dia, e pode ser hoje à noite, e pode ser, não vai falar que se morreu foi praga de padre, não, tá? Bem que o padre falou, ele estava prevendo alguma coisa, e pode ser hoje, por isso seremos preparados, por isso arrume a tua vida, porque nós seremos colocados diante do nosso Senhor, e não dêem condições de fugir deste momento, viva a sua vida o máximo possível, todos nós temos pecados, ninguém é digno do céu, ninguém, mas vamos fazer pelo menos o esforço, ter a consciência limpa, ter a consciência leve, não quer dizer que eu não tenha pecado, mas eu me esforço para não pecar, eu não me acostumo com o pecado, sabe por que as pessoas tem medo da morte? Porque elas não sabem que elas serão, irão para o céu, porque a consciência pesa, eu se eu morrer com todos meus pecados que eu tenho, eu não tenho dúvidas infinitas da misericórdia de Deus, vou queimar um pouquinho lá no purgatório, ficar um tempinho lá, sentir um pouco da brasinha, mas, eu acredito na misericórdia, eu creio em Deus, diz a palavra que quem crê nele não morre, revive, e eu tenho plena certeza, eu não morrerei, eu não morrerei, eu simplesmente serei transformado, e é isso que me dá força, coragem, é isso que me faz entender o sentido da vida, que por mais que as coisas do mundo sejam boas, tento esforço na sua graça divina, desapegar-me, e quanto mais desapegados, mais você vai entendendo e livre, e quando for chamado, você vai correndo, gente, vai correndo, às vezes a gente tem medo de como será a morte, e os que partiram, estão muito melhores do que a gente, gente, não se preocupa disso, mas façamos nossa parte, mude a sua vida, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, converta, tenta aprumar a sua vida, segue a palavra de Deus, não vai achando que o mundo está ficando cada vez mais laxista, permissivista, e assim por diante, que ninguém está percebendo, ninguém está vendo, a sua HD está lá, está tudo registrado, não se esqueça, está tudo registrado aqui, e não apaga, ao contrário do computador que dá um delete, aqui não apaga, uma vez entrou, por qualquer sentido que seja, já era, criou, está lá dentro, para tirar, não tem jeito, só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus, e como Maria, o HD dela estava vazio, estava leve, ela é elevada ao céu, que Deus nos ajude, pela sua intercessão, a viver já na terra, o que um dia estaremos na glória do céu, tem medo da morte, não gente, São Francisco chama irmã morte, irmão sol, irmão lua, irmã morte, tenha medo, não, viva a sua vida plenamente, mas viva primeiramente para Ele, porque, quem sabe, hoje estaremos junto com Ele, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tchau para você, Senhor Jesus Cristo,